No vídeo anterior encontramos uma nave de transporte classe S-48 da cor cinza e roxa, muito bonita. Hoje vamos atrás de uma nave de combate classe S-38. Essa nave é para aqueles amantes de combate espacial. Eu sou Tiozen e bem-vindos ao canal Let's Talk Brasil. Então vamos à caça. A nave de hoje se chama Gravidade Égide SA-1, da cor vermelha e azul. Ela é uma classe S-38 e está abandonada. A primeira coisa a se fazer é encontrar um portal no seu sistema solar. Depois de encontrar, ative-o. Coloque os seguintes glifos. Depois de ativar o portal, desative a rede no menu do gaming. No vídeo anterior, eu falei um dos motivos para desligar. Depois de atravessar o portal, vá para o espaço e encontre a Lua de Igante. Infelizmente, não tem uma marcação para encontrá-la, mas você pode achá-la nas seguintes coordenadas. A nave se encontra em um sinal de socorro, então se tiver próximas coordenadas, você pode usar o sinalizador para achar o sinal de socorro. Essa é uma das melhores naves de combate de No Man's Sky. E esse foi o vídeo pessoal, se vocês gostaram, deixe aquele like e se inscreva para dar aquela força. Vídeos e lives toda semana. Valeu!